Eu não sei se meu chat ia aparecer na tela aqui, mas não tá aparecendo, mas vamo lá. Bom, então na última parte a gente ia ser atacado pelo clã Ferruzo, né? Depois de confederar com o Zulfbar. Agora a gente tem que lidar aí com essa pequena invasão de ratos que tá vindo aqui. Então pra isso a gente tá trazendo um exército daqui. Pra tentar dar uma força. Acho que a gente chega lá antes disso, vou até parar pra recrutar mais coisa aqui no caminho. Porque esses caras aí tão buscando sangue. Um dos dois desses ia ser bom. Eu vou castrar as ruas. Não, pode ser se tem mesmo, os Barbalongas aí. Quero pegar artilharia também, na real. Na real vou pegar arqueiro. Porque eu preciso derrubar esse monte de arqueiro que eles querem aqui. O Thorgrin eu ia atacar essa cidade aqui. Os Orcs. Tava faltando. Provavelmente tem um full stack desses aqui atrás, em algum lugar. Baixas médias não vai rolar. Vamo voltar pra perder o mínimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Sim! Não! Nada pode nos impedir! Põe os dedos e os dedos! Dwarf, regras de axas! Dwarf, guerreiros! Mas eu não posso nos impedir! Axas fora! Fire! Reload, fire! Nada pode nos impedir! Eu realmente odeio meu engenheiro aqui, hein? Deu o ferreiro que eu vi! Vem! 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 Eu acho que ele está dando alguma estrada boa. A gente quebrou, eu vou colocar esses mineradores aqui. Eu vou colocar eles aqui. Estou indo O que é isso? Os campeões! Os campeões! Poderous! Ataque! O que é isso? O que é isso? Não há briga! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os campeões! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos super lançar essa runa bem aqui no meio e eu vou passar um tempo lá. Do que é isso? Imoliver! Ataque! Que que é isso? Ever depois! Nada pode nos impedir! のは? Não! Tirei, Lord! Tirei! 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 Acho que aí voltou, amiga. Tirei! 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 Rage far! Rage fast! Low! Through! Understood, Lord! Yes, Lord! Stipe out! As a command! Move to attack! Tirei! 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 Apenas ele! Vem! 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 Vamos subir para o Jardim Grandão! Vem! 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 Vemos um corajoso aqui. Vemos um grupo de golpes corajosos. Aparece a Falange aqui. Tinha fracasso de um desempassado. Veio que arranja nada. Tem uma dk buffando velocidade e faz aranha fugir. Vamos jogar a chileira de Zuford aqui pra cá, pegar essa arteira. Aham,翌 this 12. Has oendeu? Vê-lhes, esta rate? Uhum! L했z-me-a-moutman! Atáho! Right there! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá a CIDADE NO BRASIL Pega! Nada pode acabar! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok! KERGOWOS GOMEBODY Estou com medo Vengeful Home Lord Deixe-nos começar Para a sabedoria de Valeia Não Não Não, você precisa de minhas tokens op Não, Gracia, nunca Amém. 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 Não quiser esperar né. Tá bom, vamos tentar machucar o máximo possível deles para tentar impedir que eles continuem avançando nas montanhas até que ele ajude. Até que eles nem dividiram tanto as pessoas assim, mas todo o reforço vem esse canto aqui. Se eu colocar meus três arqueiros aqui, para tentar destruir esses lança-chamas rápido, e talvez esse cara aqui nesse portão. Acho que é assim. Como é que tem essas duas seções? Não precisa saber se ele vai vir da esquerda ou da direita. Por hora, vamos colocar você um pouco mais para ativar a torre. Colocar o minerador também para ativar essa torre aqui. Vou deixar vocês aqui com dois guerreiros anões. E tudo o resto eu vou usar do outro lado. Que é onde vai ter mais gente. Não sei se vai dar muito bom, mas... Se eu der chance para o projeto deles trabalhar, vai ser pior. Vamos esperar que passem lentamente. Espera chegar. Minas! Para os Ancestors! Minas! 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 Agora! Vamos ter que lotar um pouco mais no lugar das 2. Para os deus Ancestors! Miners! Vamos ter que atingir! Vamos ter que atingir! Guerra de Vengeance! Vamos ter que atingir! Kazook! Nós vamos guardá-lo! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Move agora! Guerra de Vengeance! 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 Para os deus Ancestors! Para os deus Ancestors! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Não pode nos impedir! Guerra de Vengeance! Vai deus Ancestors! Encontre! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Vamos! Nós ficamos quilos! Minas! Vamos! Minas! Vamos! Isso é o nosso reto! Vamos! Para o Ancora Cala! Deixa eu voltar você para cá também, porque eles não estão tentando pegar pelo portão. Vai! Vai! Minas! Wario! Oh! Minas! 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 Minas? Minas! Eu vou matar os heróis deles, mas as invocações não param. Eu vou matar os heróis deles, eu vou matar os heróis deles. Eu vou matar os heróis deles, eu vou matar os heróis deles, eu vou matar os heróis deles. Eu vou matar os heróis deles, eu vou matar os heróis deles. Cazakam, Cazakam, Cazakam! Corre para nós! Corre para nós! Muitos inimigos! Olha esses caras aí, não saem fora! Vocês também não, sai fora daí! As muralhas já estão perdidas, muito rápidas! As muralhas já estão perdidas! As muralhas já estão perdidas! Fique fir, rouse rápido! Move, não! Nada pode nos impedir! Eita-se! Cazam! Tirir tudo! Faz o que você acha? Entendido! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá! Deixar na torre de 2015 mesmo Esse é o melhor O que é? Agora, vamos lá! Música Música Oh... Música 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 Eu vou colocar o nosso mano de lança aqui para segurar essa horda que está vindo aqui, de repente vai subir ali E aí, suba dois caras de lança aí matando quantos que eles conseguirem Minas! Dwarf Warriors! Minas! Dwarf Warriors! Minas! For the ancestors! Ataca! Nesse momento que eu resolvi o problema que estamos passando Ataca! Enfim! 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 READY! ATTACK ALERT! ROAR OF VENGEANCE! MINUS! MOVE! Dwarf Urias! LET THE VENGEANCE BEGIN! MINUS! DRAGNO! Dwarf Urias! Dwarf Urias! Vamos matar um pouco mais aí, gente. MENUS! MOVE! 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 Dwarf Urias! MOVE! MOVE! MORclick其實 MOVE! 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 Vengeance! We demand flot! Yes! Havatsum! Derex! Ready... ...for the Kara's Anchor! Pint the Hux! Pint the Hux! Pint the Hux! A아p! Aaaaaa Aaaaah... How old are you? com as caídas cobradamente aqui, vamos Se não matar um herói desse também ser bom, né? É isso aí, né? Dwarf Warriors! Kazoo! Os Ancestors de Deus! Vem! 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 Dois full stack não tinha nem o que fazer. Vem! 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 Ah! Ele não alcançava pra atacar não, hein! Pega minha emboscada, fodeu! Não pegou, beleza! Aqui ele não alcança, não tem como. Pua! Agora... O cara tem 3 full stack. Ah, não. Se eu alcançar de novo mentiu. Tá bom. O cara tem 3 full stack, malandro. Terei que cometer investimentos enormes ali pra tentar segurar aquela bronca agora. Vem! Vem! Ainda assim, né? Porque o que eu tenho ali pra defender os Ufflers são muita coisa. Bom! O Grimny está... Vá, no lanchei de sangue ainda tem um exército. Que é o full stack que eu tinha visto por aí pra cá. Vem! 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 Pera aí esse exército aqui. Kare! Eu espero que você possa se expelar as ruas. Vem! Para a sabedoria de Valeia! Vem! Me achar! Vem! Deixe-nos começar! Fulcro! Não! Agora! O axo desce a guerra! É hora de reclamar! É hora de reclamar! Tudo para proteger o Zulfbar. Agora a gente pega esse cara que tem a giradinha mortal. Vai ficar com a renda bem baixa. Não, Gracia! Nunca erra! Ainda assim a gente está dando uma derrota. Contra o Zulfbar! O barão de lendário. É o senhor de Zulfbar. Eu acho que o visual dele é muito estiloso. Vai estar arrumando aqui que vai ser muito bom. O que eu posso fazer aqui para você que vai ajudar? Não muito. Me põe, se você puder. Não. Galera, aclamo por seu like. Essa é a segunda tentativa desta campanha. Valorizo o esforço de nossos Tremers. Por favor. Eu estou pensando em tentar essa briga aqui. Não! Você mudou, mudou! O problema é que eu não vou ter gente para brigar com essa aqui depois. Não! Você precisa de meu Tremers, não! Mas se eu conseguir bater nesses caras aqui... A Ju já disse que eu posso ganhar essa aqui. Eu vou colocar esse negócio aqui... Para os meus matadores. Que aí se a vida deles chegar abaixo de 25% eles não vão morrer por algum tempo. Aí eu posso jogar eles na batalha para sair batendo tudo que se mexe. E matar o máximo possível. Vamos ver se o barundinho é zica da balada. Ele tem um morricano muito foda. Mas o que foi bom é que a gente conseguiu matar uma boa parte do exército deles no começo da batalha. Isso tem seu mérito. Eu só não queria expandir muito a formação. Preciso ter um pessoalzinho que fica aqui atrás. Posso ter um minerador loucaço lá para atacar umas bombas, mas... Preciso ter um pessoal aqui atrás. E eu vou Nice! Leo! C анba! Ele vai sair dos naks, guerreiros! Não machenamекторas! Não faça isso! Lá caí em casa! Isso acontece! Por isso eu não consigoочку aqui atrás de um time. Eu não resisto Demora muito para reagir Eu jogo explodindo o cara errado Agora eu volto Aquele momento que o Skamen cava na terra e fala assim Ah, eu te peguei! É, parece que o lugar do outro é mesmo Ah, eu peguei você Estávamos cavando atrás de você o tempo todo No começo, Koks! Move! Não! Move! Charge! 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 Charge rápido! Tá bom, dá para causar um bom dano de bagunça dele já Estávamos um bom dano de bagunça Os clãs se unem! Podem! Vengeance! Aquele herói que tem a cara que faz é chato! Muito herói! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras reivindicam aqui, eu vou ficar mais um. Mais uma invocação, meu Deus. Vamos ativar os poderes da Beyblade para venha. Se a Beyblade não rodar, a gente perde. A Beyblade para a Beyblade para a Beyblade. Vocês estão fazendo a Beyblade para a Beyblade. A Beyblade para a Beyblade. A Beyblade para a Beyblade. Vão, a Beyblade para a Beyblade. Sim, sim, sim! Não! 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 Vamos começar a chutar! Muito bem! Vengeance! Show-nos o objetivo! Atacar a terra! Que sorte! Para os Ancestors! Ax está fora! Minas! Jogou muita ruperia, mas... Tá bom! Que isso! Jogou! O Jogou não se chama na cara, foi a vida inteira esse cara embora! É... Mão 30 mil! Mão 30 mil! Mão 30 mil! Mão 30 mil! Que que tudo isso é possível! Eu acho que a 19% dos planos acabou de ser que nós temos que ver. Vamos! O que é isso? A gente não vai sobrar a gente pra brigar na batalha lá de baixo depois. A gente não vai sobrar a gente pra brigar na batalha. A gente não vai sobrar a gente pra brigar na batalha. A gente não vai sobrar a gente pra brigar na batalha. A gente não vai sobrar a gente pra brigar na batalha. A gente não vai sobrar a gente. 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 A vitória será nossa! Aí eu pensei a outra chance para nós, mas correu! Depois de perseguir, aí fica à vontade. Perceba para atacar! A gente não alcança nem os caras que estão carregando o equipamento com o dobro do nosso peso. Eles correm a 42 ainda, a gente está correndo a 40. Os caras sem camisa, sem equipamento. Correm mais devagar que alguém que está carregando um tanque de combustível em nossas chamas. Faz sentido. Vamos pegar tesouro que eu falhei nesse investimento para lutar aqui. A gente mata um full stack deles. Eu até poderia tentar voltar aqui e defender essa galera aqui agora. A gente tem bastante gente para ajudar a defender. Então, vamos fazer isso. Eu até poderia matar esse cara também, mas tem outros adversos que eu vejo já chegando por cima. É importante a gente atrasar os vans deles. Eu vou tirar esse daqui. Eu vou tirar esse daqui. Eu vou tirar esse daqui. Eu vou tirar o caminho que eu vim para. E eu vou tirar esse daqui. Vai dar também. Arrugado, Senhor! ���ora! 原idora! Nossa, já posso fazer o Cétrico de Prata? De Pedra, quer dizer? Agora esses guia estão fodidos, então. Neste formidável Cétrico é um poder capaz de mover montanhas. Dá cor para cor mais 15 habilidades de Cétrico de Pedra. Nada mais justo que o cara chamado Coração de Pedra ter o Cétrico de Pedra. E agora a situação mudou, amigos. Ele até riu, ó. Ele sabe que mudou. Agora a situação está tensa... Perdi as últimas lives, monta a campanha. Tive que rejogar ela, Malvon. Tive que rejogar ela porque estava com um bug na manutenção da minha facção a causa do mod. Eu não posso usar as melhorias das unidades que fica amarecendo ali para os balesteiros, artilharia. Essas de outro mod, e aí se eu usar aqui eu não consigo reverter depois. Tem que só ficar quietinho e não usar essas melhorias. Mas fora isso, está tudo certo agora. Não, na verdade eu já destruí o exército que estava na guardição. E o cara correu. Ele viu que eu peguei o Cétrico de Pedra e saiu o correu, mano. Cétrico de Pedra, essa arma é lendária na Cracolândia. Cara, nem tanto, porque há histórias aí dos antigos que uma vez tentaram usar essa arma lá e ela não durou um minuto. Porque fumaram a pedra inteira, mano. Aí o Cétrico só ficou conhecido como Cétrico, né? O poder dele se foi. O cara até tentou usar o Cétrico nessa batalha que aconteceu na Cracolândia de uma vez. Só que no momento que as pedras começaram a cair do céu, os cara começaram a só... Aí não durou nada, mano. Sabe que o negócio do Pokémon não é muito efetivo, então? Pura dedicação. Fúro do Grimson. Seus heróis gastam todo o tempo livre aprimorando as próprias habilidades. E o resultado é evidente. Esse personagem ganha experiência. Bom. Vamos finalizar esse maluco aqui. O que é isso? É muito legal! As runas foram fechadas! Me enviá-me para a Vengeance! O nível de herói é recrutado ao cair de mais um, mas não tem somado 7% para barba longas e marteladores Cospe Rancor, com essa arma de dois canos que atira granulos, é possível crivar um único alvo e disparar uma rajada nas tropas adversárias Retire os realms! Não! Você vai precisar de meu Token Warp! O subterrâneo ainda é arrombado, só tem que... Depender nessas terras, velho! Se meter o pé, a gente já sabe, né? Quando mete o pé, é porque vai perder, a gente já sabe Há! Fique! Reaxe-se na ponte, Estrada! Sim! A forma mutilada de um espantalho assustador passou um tempo sob o brilho de Morseleine Agora foi retirado dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas A habilidade passiva é a bandeira de espantada É a verdade designada Muito bem, Barondin Lutou bravamente mais uma vez Mereceu o pulmão de aço aqui O que você bufa do seu exército? Estrondeiro e artilharia Faz sentido Força da arma é a lutar contra tudo e contra todos Eu gosto de pessoas assim Tá, vamos bufar então os girocópteros Tradição e inovação Os DAWI sempre superam os limites da engenharia Seja voando mais alto suas máquinas ou disparando projetos A distância cada vez maiores Começa mais 10% para lança-setas, girocópteros Jogos, guardeiros e thunderbard Se você diz assim, Bidling Um rug Bom, acho que é um tempo para respirar Não que ainda Estamos seguros, mas Dá para respirar um pouquinho Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Nunca falha, os primeiros mapas lá do Stream Raiders sempre tem muito gringo ajudando Aí nos últimos que a gente mais precisa nunca tem O que é meio estranho também, porque os últimos mapas do Stream Raiders é onde tem as melhores recompensas Aí os caras nunca ajudam nesses Por que o Arca tá tão perto de você? Ah, porque ele sabe que eu sou fã dele né A coroa dracônica de Karas Há péssimas notícias vindas do Sul, o patrulheiros relatam que um lento Arca e chefe de guerra emergiu E agora a horda de peri-verdes corre para lutar-se com sua liderança Um poderoso Wagen se forma e parece deslocar-se para o norte, em direção a passagem para a fronteira sul do Império O lendário passa o fogo do fogo negro Esta rota pelas montanhas já foi palco de encontrar umas batalhas gigantescas no decorrer dos séculos Muitas das quais fundamentais para a preservação do velho mundo Onde anões e homens resistiram juntos contra grandes desastres e onde a história teme se repetir Tá Explosões intensificadas, os anões não são de inovar, mas refinaram o processo da química perfeita e outra história Renda gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiros mais 10% Seguimos na renda Seguimos na renda Aproveitar que já estamos aqui Aproveitar que já estamos aqui Não vou ter dinheiro para teleportar para a batalha Não vou ter dinheiro para teleportar para a batalha Preciso de 500 Boa Boa Grimnia Aquece O que? Atenção Para a sabedoria do velho Muito bem Vamos começar Está ao mesmo tempo Fica quietinho aí Fica quietinho aí Pai alguns buchos Surgida Vou tirar até esse Matador de Exército aqui, para ainda subir um pouquinho. Então Thorgan, já que não temos como fazer a batalha de busca agora, pula para cá. O Arkhan aparentemente atacou os esquemas que estavam aqui antes de mim. Então vou ter que brigar com ele cedo nessa campanha. Ele está com 6 povoadas. E aí Falando nele, olha aí. Você é o possante. Vai tomar, não precisa nem falar. Em marcha do meu lado, assim, velho. Bem-vindo, filho. Eu acho que estou indo demorar. Você deve pegar um negócio. Eu acho que vai para você. Tu puder ficar fazendo nada. Vagre. Vai. Não pode acabar com ele. Vai. Eu sei como. Vai. Vai. Que tem nada. Vagre. Não vai falar. Não vai falar do seu lado. Não vai falar do seu lado. Não vai falar. Mas não vai falar do seu lado. Ou vai. Não vai falar do seu lado. Fiquei com a dó e batei em morto-vivo Amigão, com licença aí mas... Você é fácil de tomar o trabalho Você só tem pequeno no exército Não chega muito a ser um desafio pra mim, né Arkhan? Mas você é um senhor lendário, então acho que vou ter que brigar com você Se você é um exército normal, eu resolvi o automático Difunto fóbico? Sim, como descobriu Odeio mortos Ainda mais quando eles andam Se você está muito machucado, eu pretendo não utilizar Pode ser que eles invoquem o Shabits longe de você Mas... Vamos ver Tem um exército normal Onde você está muito machucado? Onde você está muito machucado? Onde você está muito machucado? É, é melhor se você está com perto, é? Porque se eles invocar o Shabits ainda vai estar protegido Não tem um exército normal 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 Mas também não vai ser uma oportunidade Estamos apenas começando a campanha Quem sabe ainda temos tempo pra isso Quem sabe ainda temos tempo pra isso O que é o exército normal 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 Não tem um exército normal É proibido ficar moscando O que é o exército normal Detenção da união Letra, o combate O que é o exército normal Deixa eu chegar Ela vai Encontre Por que é o exército normal A gente começa assim, ó, pimba. Flash no defunto, flash no defunto. Flash no defunto, flash no defunto. Calma, 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 manobras evasivas. Manobras evasivas. E... Bum. Calma, 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 calma. Aqui, aqui, aqui. Pum. Aqui agora. Pum. Agora aqui. Pum. Agora tem 5 bombas pra jogar nessa galera aqui, ó. Primeira desses daqui. Pum. Sai, sai. Não fica parado com você tomar flecha não, cara. Você toma mais flecha por isso. Não precisa nem jogar bomba. Lá vamos. Rage rápido! Move! Vem! 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 came! Vem! 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 Agora o último aqui. Manda mais, manda mais!! Colma! Ataca na Arca! Todos os telhados entram! Eles destruem todos os lados! Obrigado.